Abertura Todos os povos, raças, tribos e línguas Diante do Trono, fazendo uma festa ao rei Diante do Trono 13, em Barretos, São Paulo Dia 17 de julho, no Parque do Peão, Entrada Franca Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo possa envolver o seu coração de um modo tão abundante Para mim é uma honra, um privilégio chegar aqui cada dia com a Bíblia aberta para profetizar vida ao seu coração Esta vida que vem de Deus, o nosso amado e querido Pai Celestial E eu quero começar deixando com você um convite mais do que especial Dia 17 nós estaremos ali na cidade de Barretos, com Diante do Trono Para a gravação do 13º CD e DVD do Diante do Trono ao vivo Sabe, uma gravação do Diante do Trono é algo assim inesquecível, inesquecível mesmo Porque Deus tem levantado esse grupo pela bondade dele Para ser uma bênção na nossa terra e em tantos países Dia 17 agora, Barretos, aquela cidade tão linda E que abriga uma vez por ano aquela grande festa chamada Festa do Peão de Boiadeiro Naquela arena enorme que tem na cidade Aquela cidade que durante uma semana recebe cerca de um milhão de visitantes Nós estaremos ali dia 17 agora para esse momento tão especial E eu quero convidar você para participar desta gravação Faça uma caravana na sua igreja Venha, não sei de onde você vem Mas pessoas estarão vindo lá do Amazonas Desde o Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Mato Grosso De todos os nossos estados para chegarem ali De outros países vem Por quê? Sabe, você participar de um momento como aquele É algo único Talvez durante o ano É aquele tempo que você mergulha na unção de Deus Parece que a nuvem da glória do Senhor A chequinar cobre cada momento Por isso que quando depois as pessoas ouvem o CD Assistem ao DVD Muitas delas perguntam como Como que foi? Como que é isso? Aquela unção que existe E eu quero convidar você Participe Coloque no seu coração esse propósito E faça realmente de tudo Para você poder estar ali A entrada é franca Você não tem que fazer uma inscrição prévia Absolutamente É só chegar Entrar Você será muito bem-vindo As portas todas Eu posso falar assim As porteiras todas Não é? Porque lá em Barretos Tudo parece que cheira realmente Assim O cowboy Não é? É algo magnífico mesmo E aquele lugar Vai ser inundado pelo povo de Deus De um modo tão maravilhoso Eu não sei Onde você está me assistindo agora Mas eu sei Que seria para mim Para o diante do trono Uma honra tão grande Encontrar com você Dia 17 Ali em Barretos Amém? Nesta hora eu quero ler A palavra para você Está escrito em Lucas capítulo 1 O verso de número 37 É o seguinte Porque para Deus Não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Eu vou lê-lo novamente Porque para Deus Não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Quando você começa A ler a palavra de Deus Você começa a perceber O poder do carinho Da misericórdia do Senhor Sabe, Deus é um bom Deus Cheio de misericórdia De compaixão De fidelidade Nada Mas nada mesmo Se compara a Ele Você é uma criatura Dele E Deus olha para você De um modo muito especial Ele vê você Como se você fosse A única pessoa Sobre a face da Terra No meio já De quase 7 bilhões De seres humanos Ele olha para você Como se só você existisse Às 24 horas Os olhos Dele Estão voltados para você Você pode dizer Mas pastor Isso é uma coisa Grande demais É impossível isso Eu nem sabia Que isso era assim Mas é exatamente Deus olha para você Não apenas Como se Ele fosse Um fiscal Um policial Procurando ver Qualquer erro Só para trazer O castigo Não Porque você É uma criatura Dele Feita por Ele E aqui A promessa Dele é essa Ele dizendo Porque para Deus Não haverá Impossíveis Em todas As suas promessas E uma das promessas Dele Ele diz Nunca te deixarei Jamais Te desampararei Esta promessa Do Senhor Nunca te deixar Nunca te abandonar É algo que você Tem que tomar Posse dela É uma das promessas A Bíblia É cheia De promessas Quando você Espreme a Bíblia Você vai conhecendo As promessas Do Senhor Mas aqui Deus mesmo Está dizendo Porque para Deus Não haverá Impossíveis Em todas Em todas As suas promessas E há uma promessas E há uma promessa Maravilhosa A promessa Para o perdão Dos seus pecados Sabe Não existe Um único pecado Ou culpa Que seja maior Do que o amor De Deus Ele pode trazer O perdão Para a coisa Mais execrada Que você tenha feito Ele pode trazer O perdão Para você Nossa vida É marcada Pelos recomeços Há uma promessa Que Ele diz Aquele que vem a mim De maneira alguma Eu o lançarei fora E Ele diz E ninguém O arrebatará Das minhas mãos Quando você Volta-se Para o Senhor Ele te recebe Te recebe Compreende Recebe você Esta é uma promessa Que está aqui Porque para Deus Não haverá Impossíveis Em todas As suas promessas Sabe Você pode voltar Para aí Talvez você diga Pastor Eu não sou Uma pessoa religiosa Eu não estou Nem aí Eu tenho vivido A minha vida De qualquer maneira Mas hoje Deus fala com você Que a sua vida Pode ter esse recomeço Sua vida Pode ter esse recomeço Quando você Toma posse Das promessas Dele para você Porque eu não sei Qual a necessidade Do seu coração Não sei Aquilo que queima Dentro de você Como o anseio Da sua alma Não sei As suas necessidades Suas angústias Seus dramas Seus problemas Mas eu sei Que para Deus Todas as coisas São possíveis E Ele diz Para lançarmos Sobre Ele Toda a nossa ansiedade Porque Ele tem Cuidado de nós Ele tem cuidado Com carinho Com amor Se eu estou aqui Falando com você É prova É prova da bondade E da misericórdia Dele para a sua vida Por isso hoje Escolha voltar-se Para Ele Escolha se entregar A Ele Escolha viver Para Ele Este telefone 3429 9550 Ele está Ao seu dispor Agora Não apenas agora Mas às 24 horas Todos os dias 3429 9550 Nós queremos te ouvir Queremos orar Com você E por você E amanhã Se Deus permitir Nesse mesmo canal Nesse horário Eu quero voltar Para continuar A profetizar vida Ao seu coração Até lá No nome de Jesus Amém Amém